Música e Arte, apoio, convicção, o ponto de encontro dos músicos. Boa tarde, webespectadores da TV Itajubá. Estamos aqui para mais uma gravação de uma outra edição do programa Música e Arte. Que o Música e Arte, como vocês sabem, é um patrocínio aqui da Convicção, o ponto de encontro dos músicos. E não é só dos músicos, não, é de quem gosta de música de qualidade. E você que precisa comprar aí seu violão, seu teclado, sua bateria, enfim, qualquer equipamento da parte de sonorização, o lugar certo para você vir é aqui na Convicção. Lembrando que fica aqui na Rua Major Belo Lisboa, número 313, aqui no centro de Itajubá. E o telefone é bem fácil, ó. 3621-3333. Convicção, o ponto de encontro dos músicos. E hoje, nessa edição aqui do Música e Arte, nós estamos aqui, eu estou até emocionada de estar aqui ao lado do Paulinho Cascardo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, tudo bom? Para quem não sabe, para quem não conhece, bom, eu acho que é meio difícil, né, o pessoal daqui de Itajubá não conhecer, né, o Paulinho, né, ex-integrante da banda Miragem e Som. A banda que, por muito tempo, né, embalou as noites aqui de Itajubá e região. Não é verdade, Paulinho? Sim, mais de 10 anos, né. Mais de 10 anos e eles deram uma palinha para a gente no ano passado, o pessoal da TV Itajubá, o pessoal que assiste aí e acompanha a gente, teve a oportunidade, né, de prestigiar, né, o terceiro encontro, o segundo ou o terceiro encontro do Miragem? O terceiro, no ano passado. O terceiro encontro da banda Miragem e Som. Reviver aqueles momentos bem gostosos que vocês se reuniram lá e tocaram todo mundo junto. Isso. Como é que foi para você, Paulinho? Olha, foi uma emoção a mais. Bom, Paulinho. É, porque o objetivo, um dos objetivos do encontro, na verdade, é poder reaproximar os irmãos que não moram mais em Itajubá. O único que mora em Itajubá atualmente é o César, que está aqui do nosso lado. É, bom, eu vou pedir para o nosso câmera filmar aqui o César Cascardo aqui, o nosso batera hoje, nosso representante comercial. Enfim, esse aí é a cara da TV Itajubá, literalmente. E hoje, aqui, no Music Art, acompanhando aí o Paulinho, não é verdade, Paulinho? Isso. E você está falando do encontro, é isso. A gente já está no terceiro encontro, porque depois que a banda se dissolveu, cada um foi terminando o seu curso superior e mudando a cidade. Então, três foram, quatro foram para o sul do país e eu fui para Belo Horizonte. A banda se dissolveu e a gente saiu da cidade. Então, o objetivo do reencontro, um dos objetivos foi fazer os irmãos se reencontrarem aqui em Itajubá, que estava difícil de acontecer. E, graças a Deus, deu certo. Deu certo. E a gente já foi, já está na terceira edição. Esse ano, a gente vai fazer a quarta edição em novembro. Quarta edição. Olha que bacana. Que dia? Novembro? Em novembro. A gente está definindo a data ainda, mas já está certo que nós vamos fazer a quarta edição em novembro. Então, estão todos convidados aí. Olha aí, gente. Previamente convidados. Está vendo só? Ainda não foi nem divulgado em Facebook nem nada, mas em primeira mão, vocês aqui pela TV Itajubá ficam aí sabendo que vai ter o quarto encontro da banda Miragem e Som. Bom, então, para vocês saberem mais detalhes desse encontro, que é um sucesso, que já foi um sucesso nas outras edições e que, com certeza, vai ser um sucesso absoluto em novembro, vocês fiquem aí de olho na TV Itajubá, não percam um episódio do programa Música e Arte, que a gente vai manter vocês informados. Paulinho, você estava falando aí que a banda se dissolveu, cada um seguiu aí a sua vida, sua vida, tudo mais, e você foi para Belo Horizonte. Você foi para Belo Horizonte fazer o quê lá? Eu me formei em computação aqui em Santa Rita do Sapucaí e acabei arrumando um emprego na Telemig na época, então eu fui trabalhar com TI lá em Belo Horizonte e, evidentemente, eu acabei também me envolvendo no meio musical de Belo Horizonte, não tinha como, mas o objetivo principal meu foi seguir a minha carreira na área de TI, da qual, inclusive, eu ainda estou fazendo parte da turma como profissional e como músico lá nas horas da área. Sim, sim. Certo. Então, no caso, o seu foco lá foi para trabalhar com TI, mas aí você não fugiu dessa parte musical, você continua tocando lá? Como que é? Sim. Lá em Belo Horizonte eu acabei entrando, inicialmente eu entrei em um coral, depois eu fiz parte, rapidamente, de uma banda de baile. Em seguida, eu fui convidado para entrar em uma banda bem grande lá, que fazia cover de Beatles. Depois fiz um trabalho, inclusive, gravei com um grupo vocal, um cesteto vocal chamado Nós e Voz. Fiz arranjos para eles lá e participei dos arranjos dos discos e fiz algumas parcerias ao longo desses anos aí. Como eu disse, nunca com dedicação exclusiva à música, mas ao tempo todo fazendo algum trabalho em paralelo à minha carreira. Em paralelo. É, não deixa... Não adianta, né? Quem tem vocação para música, não adianta. Pode fazer o que for, pode se especializar em qual área que for, mas a música sempre vai te falar um pouquinho. Sempre está ali, né? Sim, verdade. Então, pessoal, quer ouvir você tocando aí, conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. Beleza. No seu, mas especificamente. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas coisas que foram as minhas principais influências. Sim. Ao longo, né? Além do estudo que eu tive de música erudita, de piano clássico, estudei piano, mas eu tive uma formação popular também por causa do próprio Mirage, e a gente vai seguindo influências, né? Sim. Então eu vou falar um pouquinho de cada influência que eu tive. Certo. E fazer um pedacinho de cada música, assim, pode ser? Joia, pode ser. Você manda? Beleza. Então tá. Uma das primeiras, né, grandes influências que eu tive foi com Beatles, logo ali na minha pré-adolescência, 12 anos, mais ou menos, viria um Beatle Maníaco. Já tinha ouvido algumas coisas anteriores por causa do meu pai, Roberto Carlos, aquelas coisas todas. Mas Beatles foi muito marcante. Sim. Então eu vou mandar um dos Beatles. Opa, vamos lá. Pode ser? Vamos fazer... Vamos fazer o Letty B? Vamos fazer o Letty B? Pode ser? Vamos fazer o Letty B? Vamos fazer o Letty B? Eu 1969. Sou 1 2 That is true the chance to shine for me Shine until tomorrow, let it be But though they made me part That is true the chance that they will see There will be an answer, let it be Let it be, let it be Let it be, let it be There will be an answer, let it be Let it be, let it be Let it be, yeah, let it be Whisper all the wisdom, let it be E é isso aí, nossa, que talento, né, gente? O pessoal está batendo palma aqui, que realmente... Olha, a gente tira o chapéu para vocês, viu? Realmente, e você estava falando sobre influências, né? As suas maiores influências foram Beatles? O que mais? Pois é, a gente, o Mirage, inclusive, sofreu uma grande influência também na época A gente era adolescente e o 14 bis estava estourando aí Estava começando também a carreira deles lá Em 79, 80, 81 Então eles deram aquela estourada assim E foi uma outra grande influência nossa, né? Certo E assim, do momento do Mirage em Som Vamos falar um pouquinho de Mirage em Som Qual que foi, assim, o momento mais bacana, mais emocionante Que vocês conviveram lá todo esse tempo? Olha, Mirage teve, a gente teve alguns aspectos Algumas coisas curiosas na nossa carreira A gente chegou a dividir palco com grandes artistas Jair Rodrigues Alcione A gente colocou som e abriu o show da Alcione Sim, nossa Quem mais você lembra aí? É, em 86 a gente se mudou para Belo Horizonte Durante um mês e meio para participar da campanha Para governador No caso, a gente estava fazendo a campanha Para o Newton Cardoso Sim Ele acabou ganhando A gente Peço desculpas aí à população Banda pé quente, viu, gente? Então quem quiser É só pegar o número deles Que vocês vão jogar na loteria e vão ganhar Tão pé quente que eles são, viu, gente? E aí, nessa oportunidade A gente também dividiu o palco Com alguns grandes artistas na época Que faziam A gente fazia a abertura dos comícios E alguns Como teria o Los Angeles Gilberto de Marra Gilberto de Marra, né? Era uma dupla setaneja da época Voltando um pouco mais lá no passado Em 82, 83 Tocamos a peça de uma redação Isso Então esse foi um lado curioso do Mirage A gente dividiu o palco Com vários artistas Grandes nomes de peso No cenário Eu cheguei a tocar Teclado uma vez Com o Altemar Dutra O Tenta Quintal Ele não apareceu E me chamaram lá Para fazer de improviso Coisas desse tipo Que foram interessantes Coisas que acontecem com a gente Que nenhum dinheiro do mundo paga Nessas experiências São histórias que ficam para contar Exatamente Histórias que ficam para contar E, lógico Os amigos que a gente foi fazendo Ao longo desses anos Todos Não só falando dos artistas famosos Mas amigos mesmo Que foram entrando Entrando na banda Saindo ali dos irmãos Como o pessoal Depois pode estar vendo Pelas imagens A gente vai colocar um trechinho Do show de vocês Do Mirage em Som Terceiro encontro A gente vai estar mostrando E nesse Assim, já vou puxar um pouquinho Já para a gente Ter mais informações A respeito do Quarto encontro Do Mirage em Som Dêem já alguns nomes E algumas participações especiais Em mente Então, a gente ainda está em fase Ainda de elaboração Para te falar a verdade Geralmente a gente tem os convidados Que participaram Além da família Os músicos que participaram Com a gente Além da família Então, eu não sei Alguns já confirmados Mas eu não vou falar o nome Ah, a surpresa ali A surpresa ali Ah, gente A surpresa Mas tem participações Sim Tem sim Então, toca mais uma para a gente Sim, vamos tocar então Com a Turz Bias Que foi uma das influências Bora lá Foi assim como ver o mar A primeira vez Que meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quando eu nem corri Nem tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo o azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que quis pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era amor Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Todo o azul Todo o azul do mar Todo o azul do mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Música e arte. Apoio Convixon, o ponto de encontro dos músicos. Convixon, a maior variedade em instrumentos musicais e equipamentos para sonorização. Com as melhores marcas, os melhores preços, profissionais qualificados para atender sua necessidade. Grande variedade em acessórios. A Convixon executa projetos e instalações de som ambiente e sonorização de pequeno e médio pote para escolas, igrejas, supermercados, auditórios e muitos outros. Faça um orçamento e confira. Convixon, o ponto de encontro dos músicos. Major Belo Lisboa, 313 Centro e Itajubá. Fone 3621-3333. Convixon. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Música 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 TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Música De volta aqui com o programa Música é Arte, aqui na Convixon, o ponto de encontro dos músicos. E você que está indo nos acompanhando desde o comecinho do programa, pode perceber por que o ponto de encontro dos músicos. Porque é muito mais do que o pessoal que gosta mesmo de música, não perde um episódio do programa Música e Arte. Hoje nós estamos aqui com o Paulinho Cascardo, ex-Miragemson. Na verdade, eu acho que é meio estranho falar ex-Miragemson, porque vocês ainda fazem os encontros, né? É, acabou que a gente retomou, né? Com uma frequência não tão regular. Mas a gente está tentando manter. Vocês continuam mantendo a chama viva da banda em si. É, porque é família, então a gente não tem nem como não se rendir. É, como, né? Não tem como evitar. É, exatamente. Paulinho, fala um pouquinho pra gente. Você que teve grandes influências na adolescência, né? Quando a banda também surgiu. Por que teclado? Por que tocar teclado? Boa pergunta. Na verdade, eu comecei tocando violão aos oito anos de idade. Minha mãe percebeu lá que a gente tinha algum talento, tinha alguma queda pra isso, tinha um jeito pra isso. Então eu comecei aos oito com violão. O meu irmão, o Beto, com nove. A gente ia juntos pra aula de violão. Sim. E aí a gente aprendeu. Meu primeiro instrumento, na verdade, foi violão. Toquei durante anos de violão. Só que aos dez anos de idade, quando eu fiz os dez anos de idade, a minha mãe queria aprender a tocar piano. E ela arrumou meio que me pretexto me colocar na aula de piano. Ah, eu vou junto, eu vou estudando junto, aquela coisa toda. Só que acabou que eu fui e ela acabou não indo. Que era dona de casa, cuidando de seis filhos. Eu não tinha filho na época, né? Dez anos de idade, então tava tranquilo pra mim. Sim. Então foi assim, eu comecei a estudar piano aos dez. E fui até os dezesseis anos. Tô estudando todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta, eu ia pra escola fazer piano. Piano clássico, né? Piano de estudei mesmo. Durante seis anos com essa dedicação. E depois também outras coisas. Eu comecei a tocar em coral de igreja. Sim. Na Vila do Centino, eu tocava violão no início, depois teclado, órgão. Então eu acabei migrando aos poucos. O instrumento principal veio na banda pra você ser o teclado. Ah, sim. Entendeu? Eu toquei baixo no comecinho do Mirage, a gente nem tinha teclado. Eu tocava baixo. César na bateria, o Beto na guitarra. Mas aí, a partir do momento que entrou uma grana, a gente conseguiu comprar um teclado. Então eu virei pro teclado e fiquei como meu instrumento principal. Eu estudei mais, inclusive, foi piano. Ah, sim. Você estudou mais na sua adolescência e tal. E depois de formado, depois que você foi pra Belo Horizonte, você chegou a fazer alguma especialização, alguma faculdade nessa parte de música e deu mais ênfase no teclado ou não? Então, em termos de estudos, eu quase abandonei a carreira de computação e voltei pra Unicamp pra fazer música mesmo. Ai, que bacana. Foi pouco, pouco. Faltou assim. Já tava com a inscrição feita na Unicamp. Mas aí as coisas foram acontecendo em Belo Horizonte, convites pra trabalho, convites pra tocar, um monte de coisa. Namorada, aquela confusão. Minha vida foi ficando emaranhada em Belo Horizonte, muito grande. E eu acabei não ficando lá, não desisti da Unicamp, de fazer música e continuei dessa forma, continuei atuando lá como músico nessas bandas semi-profissionais. Então, não abracei a carreira. E não, voltei a estudar, piano erudito, tudo. É, a música, por mais que você tente evitar sempre, igual a gente falou no primeiro bloco do programa, sempre te puxa. E deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tem alguma música que a banda em si compôs, tem alguma música que é de autoria de vocês? Então, na década de 80 a gente fez, sim. Algumas, até com parceria do Antônio Márcio, que é da banda Vinil Retro, aí a gente fez. Eu participei em festivais, com algumas músicas, deixa eu ver o que mais, em termos de composição. Não cheguei a ganhar lá em festival, mas a gente participou. Eu compus também pra alguns espetáculos na época, que a gente fazia em Itajubá. Mas também não foi nada significativo, não era a minha principal, o principal foco não era a composição. Ah, sim. Eu cheguei a compor uma música que eu mandei pra Alemanha. Uau! Pra um contato, uma amiga que eu fiz na Alemanha. Então, eu fiz uma música pra ela em inglês, mandei pra lá. Mas aquela coisa, não foi o foco principal. O foco de você sempre foi estar tocando aí os maiores sucessos. É, era mais cover mesmo. Mas eu cheguei a participar de festivais, tudo. Então, tá jóia. Então, toca mais algum sucesso aí que vocês gostam? Deixa eu falar então das influências como tecladista. Então, eu já toquei Beatles, foi uma influência musical. O Quatorze Bispo e o Flávio Antônio Mperm foram uma influência como tecladista. Sim. E eu não toquei Guilherme Arantes ainda, né? Não, Guilherme Arantes não, né? Vamos tocar um do Guilherme Arantes, que foi também uma das minhas influências. Bora lá. Pode ser? Pode ser. Convixou um ponto de encontro dos músicos. Vocês estão acompanhando o programa Música e Arte. Um, dois, três, quatro... Eu quero um sol, vou despertar Brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda em nossa casa Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico que a lua cheia Você mostrou pra mim onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos pra sonhar, enfim E é tão gostoso ter os pés no chão e ver Que o melhor da vida vai começar Eu quero um sol, vou despertar Brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda em nossa casa Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico que a lua cheia Você mostrou pra mim onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos pra sonhar, enfim E é tão gostoso ter os pés no chão e ver Que o melhor da vida vai começar É isso aí, com sucesso, hein? Então, ô Paulinho, pessoal que tá vendo aí a gente pela TV Itajubá, né? Que ainda não... que conheceu o seu trabalho agora, né? Tem algum meio, você tem alguma rede social Que você tá colocando os seus trabalhos, alguns vídeos, músicas? Então... Pra falar a verdade, não Eu tenho um canal, sim, tem um canal meu no YouTube Mas eu não postei muita coisa lá, não Eles vão achar algumas coisas do Miragem Sim Vai ter alguns vídeos dos encontros do Miragem nesse canal Certo E talvez eu coloque realmente algumas coisas desses shows que eu tenho feito Eventualmente Tanto em Belo Horizonte quanto aqui Mas não coloquei ainda, não Agora, se quiserem entrar no canal, conferir Pra ficarem inscritos lá Aos poucos eu vou colocar o material Certo E você mencionou aí que você tem tocado alguns shows Tanto em Belo Horizonte como aqui Essa temporada que você tá passando aqui em Itajubá Você já tocou? Tem alguma data? Como que é? Não, ontem à noite eu fiz um show com o César A minha irmã Sandra E o Marinho Marra, que tá ali Super guitarrista de Itajubá Ontem à noite no Jazz Café Sim Então eu vim, na verdade, pra visitar meu pai A coisa toda E falaram Você já vai estar por aí mesmo? Faz alguma coisa pra gente? É sempre assim, não adianta Vem visitar aparentado Eles me põem pra trabalhar Eu venho descansar e me põem pra trabalhar Não tem jeito Mas então Daí tem algum contato seu Que você poderia estar passando pro pessoal Tanto aqui de Itajubá Como de Belo Horizonte Pra estar contratando você Pra estar tocando Então Me acham no Instagram principalmente Acho que é mais fácil Arroba paulo.cascardo Quem tiver a fim de me seguir no Instagram Lá também eu devo publicar algumas coisas Eventualmente eu ponho Fotos ou trechos de shows Sim Então quem quiser me encontrar Eu acho que é mais fácil que o Instagram Arroba paulo.cascardo Paulo.cascardo É mais fácil do que o Instagram É aqui Você que está nos acompanhando Pela página da TV Itajubá A TV que pega no seu celular Trabalho do Miragem e Som Na íntegra Vocês conferem no programa TV Itajubá Eventos Tá? Vocês vão poder conferir na íntegra Os sucessos Os maiores sucessos que eles tocaram No terceiro encontro Os melhores momentos do terceiro encontro Da banda Miragem e Som E eu quero agradecer a você Paulinha E agradecer também o César De vocês estarem aqui hoje com a gente No programa Música e Arte Tá? Espero que vocês tenham aí Muito tempo aí Tocando juntos E nós da TV Itajubá Prestigiando Marcando presença Nos shows de vocês Eu que agradeço A oportunidade De a gente poder Falar um pouco Da nossa história Aqui na Prestigiada TV Itajubá Que eu mesmo acompanho Inclusive E muita sua atenção também Tá bom? Pelo dedicionamento aí Valeu E aí no próximo show Eu aviso a vocês Vocês divulgam Com certeza Reforçando Então a gente vai fazer Esse encontro Em Provavelmente Ali na segunda Quinzena de novembro Então O povo de Itajubá Já se sinta convidado Vocês vão ver A divulgação em breve Saindo aí Certinho Obrigada Então gente Encerrando aqui Mais uma edição Do programa Música e Arte Não se esqueçam De que A convicção Que é a patrocinadora Aqui do programa Música e Arte É o ponto de encontro Dos músicos E não só o ponto De encontro dos músicos Não O pessoal que gosta Que é apaixonado Por música Porque vocês estão vendo Em todas as edições Do programa Música e Arte Vocês não se arrependem Sempre vocês Querem assistir mais Por quê? Porque aqui Só passa música De qualidade Como vocês Acabaram de prestigiar aqui O Paulinho Cascardo Tocando aí Os grandes sucessos Das influências Da banda Miragem Só não vou falar Esbando Porque a banda Está viva aí Embora esteja em contos esporádicos Mas ela está viva aí Paulinho Para finalizar Toca mais uma aí Para a gente Para encerrar Pode ser Vou tocar então Um outro tecladisco Que me influenciou Uma geração anterior Mas é bacana Ivan Liss No novo tempo Apesar dos castigos Apesar dos perigos Da força mais bruta Estamos crescidos Noite que assusta Estamos na luta Para sobreviver Para sobreviver Para sobreviver Para sobreviver Para que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança No novo tempo Apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na briga Para nos socorrer Para nos socorrer Para nos socorrer No novo tempo Apesar dos castigos Estamos crescidos Estamos quebrando Quebrando as algemas Pra sobreviver Para sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança Música e arte, apoio, convicção O ponto de encontro dos músicos